Shalom a todos, hoje com este vídeo eu gostaria de trazer informações relevantes a respeito do andamento do nosso canal daqui pra frente mês de julho é um mês muito importante pra mim, ele já era importante porque é o mês do meu aniversário mas associado a isso, ano passado foi o mês também que a minha bebezinha nasceu, então ficou mais importante ainda e foi o mês que eu quase morri e ressuscitei, então é um mês de renovo, de nova chance, enfim é um mês muito significativo pra mim então aproveitando este mês estou eu aqui para fazer mudanças no canal que na verdade já está acontecendo há algum tempo pra quem acompanha o canal já percebeu que eu tenho mudado o conteúdo um pouco, isso porque vivemos no mundo da censura no Brasil pior ainda e já se foi o mundo em que nós poderíamos falar abertamente sobre verdades hoje nós vivemos num mundo em que as verdades elas são ocultadas, quem fala a verdade é perseguido e voltamos lá no tempo do Messias, no nosso Messias e a Rocha, que ele tinha que falar por parábolas pra que as pessoas ouvindo não compreendessem e é assim hoje vamos falar da forma quase por parábolas também os entendedores entenderão então este mês eu estarei deletando no dia 31 de julho, eu estarei deletando todos os vídeos da série plano de vacinação amigável, eu segurei até aqui os vídeos no ar, eu tirei uma vez mas aí me pediram pra colocar eu coloquei de novo, mas não dá mais gente, é o fim agora, acabou essa fase em que nós falávamos sobre esse tipo de conteúdo infelizmente não é mais possível, então fica aqui o recado pra quem quiser assistir, quem quiser baixar os vídeos estará no ar até o dia 31 de julho, a partir do dia 1º de agosto não mais e na verdade vai sair muito vídeo do meu canal, vai sair todos os vídeos que eu penso não serem relevantes pra essa nova fase e vídeos também com conteúdos inapropriados para o mundo que vivemos então assim, esse livro que foi traduzido aqui, ele teve uma importância fundamental primeiro na minha vida mas antes de eu ser beneficiada com o conhecimento, eu fiz a tradução, coloquei aí no canal pra todo mundo assistir e eu tive muito retorno positivo dos pais, que me agradeceram, então assim, eu fico feliz de o meu dever ter sido cumprido a proposta que eu tive de trazer essa verdade de salvar vidas, porque é vidas, você está salvando crianças de uma série de doenças de uma série de efeitos colaterais, então assim, eu sou muito grata primeiramente ao Criador que fez a mensagem, a informação chegar até a mim e poder divulgá-la ele me deu condições de divulgar essa informação e de aplicá-la, então assim, eu sou infinitamente grata ao nosso Pai e depois ao Dr. Paul, que para mim é um dos melhores doutores, porque ele é um doutor comprometido com a verdade é uma pessoa que não se importou em perder a licença para salvar vidas então assim, meu coração é eternamente grato ao Dr. Paul Thomas por ter feito este livro junto com a Jennifer Margolis, que tem até entrevista dela aqui neste canal que eu fiz são pessoas comprometidas com a verdade, pessoas que sofrem retaliações o Dr. Paul perdeu a licença dele, eu acredito que ele esteja abrindo agora uma clínica mas acho que não mais como médico, eu não sei exatamente o que ele está fazendo mas ele está indo para o Havaí e por falar a verdade, ele não fez nada de errado e ele não falou nenhuma mentira, porque tudo o que ele disse tudo o que está no livro é comprovado com dados mais de mil pacientes dele se beneficiaram do protocolo que salva vidas que impede crianças de ficarem doentes então assim, uma gratidão imensa eu não tenho palavras aqui para agradecer ao Dr. Paul pela coragem porque é preciso coragem para fazer o que ele fez e infelizmente está sofrendo as consequências, perdeu a licença e também ele tem um canal no YouTube e vou deixar o link do canal dele aqui para quem quiser assistir aí abaixo, na descrição do vídeo e ele teve também que dele estar mais de 30 vídeos do canal dele então assim, é o mundo que a gente vive hoje então essa é a questão dos vídeos eles não mais estarão no meu canal infelizmente outra pessoa que eu quero muito agradecer por ter proporcionado essa tradução foi o nosso querido professor Afonso do canal Ciência de Verdade que foi ele que me apresentou o livro Plano de Vacinação Amigável ele me apresentou o livro Super Nutrição para Bebês também e foi dele a ideia de traduzir, na verdade nem me passou pela cabeça eu fiquei assim, tão maravilhada com o conhecimento depois que eu pensei realmente não é justo guardar essa informação só para mim o mundo precisa saber disso pelo menos os brasileiros porque vocês não têm noção de como nós brasileiros somos fodados de informação de qualidade para vocês terem ideia esse assunto picadinha não chega livro assim, eu tentei comprar no Amazon um livro sobre crianças que não, né não intoxicadas e estava escrito lá esse livro é indisponível para o Brasil então assim, existe uma censura que já acontece no nosso país há muito tempo então assim, as pessoas que têm esse conhecimento que tentam passar esse conhecimento elas sofrem muita censura com isso então é por isso que eu infelizmente vou ter que ceder ao sistema e tirar essa verdade do ar mas eu quero deixar aqui o meu agradecimento ao doutor Thomas pelo brilhante trabalho dele ao nosso professor Afonso do canal Ciência de Verdades que assim, eu tenho uma gratidão imensa por ele assim, também não tenho palavras para descrever o tanto de bem que ele me fez não só de apresentar esses livros mas ao longo da minha trajetória no período que eu estava tentando engravidar ele sempre tinha informações úteis sempre me apoiando enfim, que o Criador abençoe infinitamente a vida dele e da família dele linda família de pessoas justas na terra que seguem o caminho do bem e são pessoas que a gente tem que dar honra a quem merece honra essa que é a verdade sabe? e daqui para frente assuntos como esse das picadinhas e coisas que nós não podemos falar mais explicitamente serão mencionadas por parábolas de uma forma indireta todos que me acompanham até aqui sabem como eu penso sabem qual é a minha filosofia de vida que é sempre buscar as coisas de uma forma mais natural e pura segundo a Torá então tem coisas e eu vou continuar nessa linha daqui para frente o canal ele vai falar sobre nutrição vai falar sobre essas questões de criação das crianças de forma natural de educação tudo que eu for aprendendo tudo que eu for praticando eu vou compartilhar com vocês vou continuar compartilhando as questões da naturopatia que eu sou naturopata vou compartilhar também de doulagem que eu sou doula enfim tudo que eu for aprendendo estudando eu vou aplicando e ensinando aqui no canal para vocês agora eu estou dando um foco nessa questão do sono do bebê do treinamento de sono porque para as mães é algo assim importantíssimo eu penso que é um conhecimento que toda mãe deveria saber para aplicar nem que seja paulatinamente nem que seja em algum momento uma fase que o criança estiver mais velha mas é importante por uma questão de qualidade de vida sabe mas eu não vou falar só sobre isso não eu acho que tem mais dois vídeos que eu devo fazer na semana que vem se tudo der certo e aí a gente acaba com essa parte de treinamento de sono e vamos começar a falar de outras coisas mas é só por isso que eu estou dando esse enfoque nessa parte de treinamento mas o nosso canal daqui para frente ele vai ter uma uma pegada sempre teve essa pegada mais natural mas agora eu vou focar mais na questão de nutrição na questão de naturologia naturopatia e nas questões relacionadas ao nosso criador também vou deixar um dia especial para isso talvez as sextas-feiras eu estou tentando me organizar tá gente é bem difícil fazer gravar vídeo para mim melhor horário à noite mas à noite a iluminação não é boa enfim tem umas questões técnicas aqui que eu estou tentando me ajustar mas a gente faz o que dá para fazer então assim essa é a minha proposta o canal também vai mudar de nome porque é é uma nova fase então vamos começar de novo do jeito que o sistema permite é o importante é nós continuarmos a nossa caminhada o nosso criador vai nos ajudando e vamos continuar fazendo o bem que é essa é a missão do canal e é para isso que nós estamos aqui então muito obrigada a todos que me assistiram até aqui sabendo então repetindo esses vídeos vai ter muito vídeo que vai ser deletado até o final desse mês então dia 31 de julho é o último dia para assistir a série quem estiver interessado ou para baixar enfim tá bom muito obrigada a todos que me assistiram até aqui até o próximo vídeo xalom beijo tchau tchau tchau